A CIDADE NO BRASIL E as coisas que magoa muito Você fez ele achar que não é inocente E acha que é? Sei que ele é seu irmão E por isso vai fazer tudo por ele Mas, Ana Paula Pense como aconteceram as coisas Mesmo que para os outros A gente tenha que jurar que o Miguel é inocente Esse é o teste de gravidez Ah, que bom, meu amor Sempre é melhor saber O que vem pela frente Para poder encontrar soluções a tempo Anda, vai Vai Tomara que dê negativo Realmente me surpreendeu Como fez as panquecas tão rápido, Maria E ficaram muito saborosas Vamos avisar a Cintia Que o jantar está pronto Tá Alô? Rogério Como você está? Quando chega? O quê? E, então Como foi o teste? Deu positivo, tia E o que pretende fazer? Rogério Que bom que você ligou Agora você vai me dizer Onde está Tá Tá bom Tá bem Eu vou correndo Eu vou buscá-la Já sabe onde está o senhor Monteiro? Ele não disse Mas quer falar com Ana Paula Com licença Ai, mas tia Meu amor de Deus Me escuta Não conta ainda pro Gustavo Espera um pouco mais Mas por quê? Pra quê? Escutei a Maria dizendo Que a relação entre ele e a Cintia Está tão séria Que pretendem se casar Não, tia Não vai ter casamento Não, não posso acreditar Por que não? O Gustavo não quer se casar Porque não ama a Cintia É a mim que ele ama E está disposto a lutar O que significa isso? Que vai embora com ele? Se for assim Todos teremos que ir O Miguel, eu Pra onde? Tia, pra começar Nem o Rogério Nem o Gustavo Tem que se responsabilizar Por você ou pelo Miguel Vocês são problema meu Tá bom Mas se ele te ama tanto Eu tenho que pensar em tudo Somos sua única família E eu estou doente do coração E o Miguel? Ai, bom, você sabe o Miguel Tia, por favor Não começa, tá? Só estou dizendo a verdade Tia Quer saber? Me deixa sozinha Eu quero pensar Me deixa sozinha, por favor Ah, então pense em voz alta Assim eu te ajudo Porque eu sei bem O que te convém O que eu tenho que pensar É o que é melhor Para o meu filho E isso eu não vou discutir Com você Ana Paula Ai Ana Paula Que horror Isso é jeito de entrar É o Rogério Ele está te chamando O quê? O Rogério voltou para a fazenda? Não Ele está no telefone Aja, chega Para de enrolar E vai atender, menina Tá, tá, tá Vamos, vamos Muito cuidado No que vai dizer Ana Paula Ou vai dizer Que o Gustavo Terminou com a Cíntia Por você Que quer ser feliz Com o Gustavo E com o filho Que vai ter Que garota burra Míndia Alô Rogério Alô Ai Caiu a ligação Ai Que droga Ai Maria Onde ele está Ele disse alguma coisa Não Mas se ligou É porque ele está bem Rogério Não, senhora É engano Ai Maria Não pode ser Eu tenho uma coisa Para te contar Já falou com meu irmão? Não Nem consegui falar com ele A ligação caiu Eu quero falar com ele Ouviu? Maria Quando ele ligar Avisa primeiro Para mim Vem, Mercedes O que ele dizer Ana Paula? É melhor a gente Ir para outro lugar Aqui não tem ninguém Pode falar Por favor Está me deixando Nervosa Eu fiz o teste A Maria E aí Me diz Você está grávida? Você deve estar pensando O pior de mim Não O que eu penso Não importa Agora o que temos que fazer É nos preocuparmos Com essa criança O que quer dizer Maria? Bom Que você tem que se cuidar Eu sei E garanto que Não vou fazer nada Que coloque em risco A vida do meu bebê Também é muito importante Pensar No que vai fazer Eu tenho que contar Ao Rogério O que está acontecendo Sim Mas quando ele voltar Espera ele chegar Não, Maria Eu vou ter que contar Para ele o quanto antes Na próxima vez Que conversarmos Eu vou contar Ana Paula Se você quiser Evitar uma tragédia Por favor Não diga a ele Que o pai é o Gustavo Pensa na Paula Por favor Eu sei que esse assunto É muito delicado A Cynthia disse E terminou com Gustavo Por você É verdade O Gustavo não quer se casar Com a Cynthia Porque Porque não a ama E porque ele continua Amando você E vão ter um filho Mas se isso Vai destruir o Rogério E a Cynthia Ai Maria Você pode ter certeza Que eu não queria Que as coisas fossem assim Então não deve contar Para o Rogério Que o seu filho É do Gustavo Já tínhamos conversado Ele pode Saber que Que é do seu ex-namorado Mas o nome não O nome não Não quero mais enganar O Rogério Maria A longo prazo Vai ser pior Eu quero acabar logo Com tudo isso Porque eu não aguento mais E afinal Onde é que está o Rogério? Não dizia que se importava? Porque ele viajou Sem avisar para onde ia Sem me dizer nada Lembra que o Rogério Viajou para te fazer Uma surpresa? Não sabemos o que é Mas é claro Que ele pensa em você Por isso te ligou Há pouco Isso já nem faz Mais diferença Porque quando souber Da minha gravidez Não vai querer Saber mais de mim Um livro de sempre Tan repetido Já não Não te queda Vem